Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe para conquistar uma mulher amanhã sem que você pode conquistar essa mulher hoje. E esse é o assunto do vídeo. O meu nome é Raíssa Cardoso, sou coach especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres dos seus sonhos e a se tornar um grande sedutor. E hoje, gente, o assunto é esse, né? Precisa não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, gente. É tanta coisa, né? Infelizmente nós estamos passando aí por um problema muito sério que é o coronavírus, eu já falei aqui para vocês, que tem que estar todo mundo aí em quarentena, em confinamento e tal mas é possível você começar a sua conquista, sim, dentro de casa, usando redes sociais usando novos métodos, né? Tem material e tem conteúdo exclusivo aqui no site é só vocês entrarem, olhar para vocês estudar, para vocês começar a desenvolver técnicas de sedução para quando vocês puderem sair e conquistar as mulheres, né? Então, comece aí a partir de hoje, né? Primeira dica que eu tenho para dar para você hoje comece, pode ser dentro de casa mesmo, mudanças de hábito, mudanças de alimentação, sabe? Se às vezes não está dando cheiro, não vai na academia, né? Não vai, não está saindo de casa, coitado mas faz um exercíciozinho em casa, vai ler um livro, sabe? Vai assistir algum documentário, alguma coisa que vai te ajudar e te acrescentar na sua vida, para você poder ter diálogo quando for conquistar uma mulher, sabe? Não fica só à toa, coçando saco, não, gente. Bora agir com a vida, sabe? Bora estudar, sabe? E correr atrás dos objetivos, aproveitar, né? Que você está em casa aí, parar para refletir as coisas que estão acontecendo você está tendo mais uma oportunidade aí, né? De mudar, de ser uma pessoa melhor então aproveita, né? E faça isso, mude um pouco os seus hábitos aí depois, você o que você faz? Você começa a criar saídas estratégicas O que é saídas estratégicas, Raiz? Começa a usar essas mudanças de hábitos, né? Ou começa a usar essas redes sociais, isso aí, para começar a marcar os encontros, né? Para quando passar de uma vez por todas esses coronavírus, você está pronto e está preparado para sair, para conquistar, para, né? Desenvolver tudo o que você aprendeu então, assim, crie essas saídas estratégicas por qualquer ocasião, qualquer coisa, você está pronto para passar por aquilo Outra coisa também que é muito importante para você não deixar para amanhã para você começar a fazer hoje, é você ser mais sociável, tá? Começa praticando aí dentro de casa Às vezes você está aí de quarentena, sem fazer nada fica só enfiado dentro do quarto, no celular, não sei o que não está conversando com a sua família, não tem ninguém faz uma chamada de vídeo aí com alguém, com algum amigo algum amigo seu que está fora, está distante, faz tempo que você não fala ou com algum familiar, ou então sai, janta, senta todo mundo junto na mesa, sabe? Conversa e seja sociável, começa isso agora, já dentro de casa para quando acabar essa quarentena, você está pronto para encarar a sociedade aí do lado de fora de casa, hein? Então começa a ser sociável já dentro de casa, te ajuda muito, tá? Outra coisa, começa a se desafiar O que você vai fazer depois que acabar essa quarentena que vai mudar a sua vida Por exemplo, eu tenho medo de altura Eu sou uma pessoa que não gosto muito Às vezes eu posso falar, não, quando acabar essa quarentena eu vou pular do bunjump Assim, eu não vou falar porque eu sei que eu não tenho coragem Estou dando só um exemplo para vocês, né? Igual vocês só falaram Pular de paraqueles Ou faz uma coisa aí, vai numa montanha russa Faz alguma coisa que você nunca fez Desafie-se Uma coisa que você tenha medo Uma coisa que você nunca fez Por às vezes não ter tido oportunidade e tal Ou então uma viagem Alguma coisa assim que não precisa ser, sabe? Mas começa a planejar Já de agora Para quando acabar Vocês irem e fazerem, sabe? Fazer as coisas Então desafie-se mais E não é só nessas aventuras não, tá? É no trabalho É na conquista É em tudo, tá? Crie as suas oportunidades Sabe? Estuda Faz tu o que você tem vontade Seja sociável Sai desse mundinho aí Que é pequenininho, sabe? De internet De mimimi Então assim Começa a ler A estudar Vai ler livro Vai ler ebook Tem ebook aqui no site Para vocês Aprender a conquistar as mulheres Crie as oportunidades Para vocês saírem Para vocês paquerarem Namorarem Entendeu? Então assim Não deixe para amanhã O que vocês podem fazer hoje Começa a planejar Hoje Para quando acabar E se acabar a quarentena Você já está pronto Para novos desafios Novas conquistas Novos objetivos Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo aí Um pouco motivacional Né gente? Para vocês aí Levantagem Com a vida Sabe? Acorda e bora Dar a volta por cima Em cima dos problemas Eu sei que tem muita coisa Acontecendo no Brasil E eu só torço Que fique tudo bem Para todos nós Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aqui o gostei Compartilha com seus amigos Não se esqueça De se inscrever E ativar as notificações Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até a próxima